Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom pessoal, hoje eu vou passar uma receitinha caseira para vocês de como limpar o banco do carro, vocês vão estar utilizando, não vão conseguir fazer aí na sua casa sem utilizar nenhum tipo de máquina. É um dos produtos que provavelmente vocês já tem em casa e se não tiver bem barato, tá? Esses produtinhos que eu vou passar para vocês então você vai conseguir fazer aí da sua casa. Dá uma olhada aqui, ó esse banco ele tá bem cardido, ó, bem escuro a cor que mais se aproxima do original dele é essa aqui, ó, que tá bem clarinha mas mesmo assim ainda tá sujo ainda, tá? Eu vou estar limpando esse banco aqui vocês vão ver que a receitinha funciona mesmo e ela tem apenas 4 produtos que eu já vou mostrar para vocês. Bom pessoal, então vamos lá já tô aqui com 250ml de água e vou falar agora os produtos que vocês vão precisar utilizar vai precisar de 100ml de detergente, não importa a marca, pode ser qualquer detergente aí vou estar utilizando 100ml vai precisar de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 100ml de álcool e agora eu vou estar utilizando o último produto aqui que já já eu vou falar para vocês qual que é já tô aqui com a nossa mistura, coloquei ela no borrifador para ficar melhor a aplicação e vou estar utilizando também uma escovinha aqui só tem que tomar cuidado na hora de escolher a escova para não acabar danificando o tecido do banco tá? Dependendo do tecido do banco do seu carro aí pode acabar danificando se a escova for muito agressiva então vou estar utilizando também aqui uma fita crepe para a gente poder ver o resultado né vou fazer de um lado vou fazer desse lado aqui tá? vou deixar a fita para a gente ver a diferença que vai dar né fazer a comparação então vamos lá pessoal vou dar uma borrifada aqui depois esfregar para soltar a parte da sujeira vamos lá aí como vocês podem ver ó olha a sujeira soltando toda tá vendo? tô passando pano branquinho olha a sujeira que sai fica show de bola pessoal vai ficar limpinho você vai fazer na sua casa vai ficar limpinho bom pessoal terminei de fazer o procedimento fiz só desse lado aqui desse lado aqui eu não fiz para vocês verem a diferença que fica coloca aí nos comentários o que vocês acharam se você acha que ficou bom ou não e o último produto que eu utilizei foi esse ó vinagre de álcool adicionei 100ml dele na mistura pode utilizar os outros também só que eu utilizei esse aqui que o cheiro não é tão forte mas quando você for adicionar ele tem que tomar cuidado porque vai espumar vai fazer uma reação com os outros produtos e vai espumar então tem que fazer no recipiente maior para não derramar tudo fora do recipiente esse aqui é um banco do Escort Robb 94 nunca foi limpo esse banco é a primeira vez que eu limpei ele e eu achei que o resultado ficou muito bom esse aqui foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima